Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais dois catacetos aqui lá do chope que eu comprei, lembro? Tem vídeo aí no canal que eu mostrando quando eu comprei eles, né? Mais dois catacetos vão dar flor, olha que maravilha! Eles não tem nem um ano ainda, né? E quando eu comprei falou que até dois anos eles poderiam florir, né? Então, eu comprei eles em maio de 2021, aqui ó, maio de 2021, em menos de um ano eles já vão florir, olha que maravilha! Ó, esse deu um botãozinho, olha que lindo! E esse aqui também, olha, desenvolvendo o botãozinho, olha que maravilha! Esse aqui é o pilheato médio luna e esse aqui é o pilheato rubro, né? Ó, vamos acompanhar aí a floração deles, tá? Aí depois eu volto! Pessoal, voltei, né? Com esse meu pilheato rubro aqui, ó, ó como é que já tá o botão, ó, bem mais desenvolvido, né? Olha que coisa mais linda! Tá bem grande, ó! Ó, pra gente acompanhar o desenvolvimento aí, tá bom? Pessoal, voltei com o outro, ó, e olha como já tá o botãozinho dele! Esse aqui é o pilheato médio luna, né? Ó! Ó, também parece que vai ser escuro, né? Tá lindo o botão dele, gente! Olha isso! Ó! Aí depois a gente volta, tá? Vamos continuar acompanhando aí! Pessoal, voltei! Olha como a flor do cataceto já tá, ó! Começando a abrir, gente! Olha que lindeza! Ó, ele é bem escuro! Tá vendo? Começando a desabrochar! Vamos acompanhando aí essa lindeza! Aí, pessoal, voltei, né? Aqui com o pilheato médio luna, tá? E ele tá começando a abrir, ó! A floração dele, ó! Ele tá bem parecido com o rubro, né? O pilheato rubro, ó! Muito, muito, muito parecido, tá? Aí a gente volta pra filmar mais pra vocês! Pessoal, voltei, ó! Ela já abriu mais um pouco, tão vendo? Ó! Vê se já dá pra ver lá dentro, ó! Ali, ó! Mas ela é bem escura, tá, pessoal? Mas olha que lindeza! Depois eu volto mostrar mais pra vocês, tá bom? Pessoal, voltei, gente! E olha que maravilha, gente! Ai, tô apaixonada com esse cataceto! Olha a cor! É muito lindo, gente! Pessoalmente, é mais bonito ainda, tá? Ó! Olha lá dentro! Eu trouxe aqui pro claro porque ele é bem escurão, tá? Então, só aqui pra vocês conseguirem ver, né? Ó! Direitinho como ele é! Mas é muito lindo! Tem um perfume delicioso, tá? Super suave! Amei esse cataceto aqui, tá, pessoal? Ó! Ele é perfeito! Aí, pessoal! Voltei, né? Com o outro cataceto aberto, ó! Olha a floração dele! Esse aqui é o médio luna, tá, gente? Ele é bem parecido, né? Com o rubro! Ou praticamente igual, né, gente? Ó! Nas fotos, a diferença que eu tinha visto um do outro é essa boca aqui ser maior, né? Do que o outro! Mas eles estão bem parecidos! Mas, gente, é maravilhoso, olha! Eles são muito lindos! De manhã, eles soltam um perfume maravilhoso, tá? Olha isso! Que fofura! Apaixonada com esses catacetos que eu comprei na Shopee, tá? Cada um mais lindo que o outro! Ó! Então, é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar o desenvolvimento da floração deles, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Se inscreva no canal.